Voltei, vidente Lindomar na área, o vidente que não mente Eu estou fazendo um vídeo aqui rápido porque hoje eu não tive tempo de ir na produtora Devido ao meu trabalho, como eu disse para vocês, eu tenho o meu trabalho e não vivo de vidência Eu faço mais mesmo por hobby e por dom Então se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe o seu like E compartilhe bastante para esse vídeo chegar a mais pessoas possíveis E essa informação chegar a mais pessoas possíveis Acione o sininho para quando eu fizer os meus vídeos, vocês saberem que eu fiz Então vamos lá O Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou um prêmio da França de Direitos Humanos O Rei dos Direitos Humanos Como eu disse para vocês, existe uma legião E essa legião, como eu disse, não é envolvida só pessoas do Brasil São vários artistas do Brasil, cantores, atores, jornalistas Vários artistas, várias pessoas, youtubers E também tem pessoas de outro país Que na época o outro governo dava muita regalia para outro país afundando o Brasil Dando esmola para pobres e milhões para ricos Mas isso acabou E como eu disse, a legião está desesperada A legião está trabalhando E é mais uma forma de tentar tirar o Lula da cadeia Esse prêmio que deram para ele de Direitos Humanos Que a verdade é Direito dos Manos É mais uma maracutaia Por quê? Como eu disse, o Lula ficaria livre até dezembro Talvez não fique porque ele não quer Ele quer sair de lá Quer que cancelem o processo dele Ele quer que cancele Porque se ele sair, ele sai como Um condenado que vai cumprir pena domiciliar Então, por isso, ele não Talvez não saia Porque ele não quer Pelas minhas previsões, estava tudo certo Ele ia sair E até lá fora, na França O tal do Macron Que explorava Ele ainda explora a Amazônia E vê que não vai explorar mais Está mexendo os pauzinhos Para que Lula saia da cadeia Se nenhum Como um cara que não deve nada Para ele poder tentar uma reeleição Novamente Vendo que tem muito gado Que acredita nisso Mesmo depois de ter visto Antônio Palocci Falando em detalhes A falcatrua A maracutaia Que o Lula fez Até o caso do Celso Daniel Quando ele ia Jogar a merda no ventilador Ele morreu Quem matou o Celso Daniel? Perguntam tanto Quem matou o Marielle Por que não perguntam Quem matou o Celso Daniel? Porque eles sabem Quem matou o Celso Daniel Então, o que eu disse Está acontecendo Já começou Então, vocês têm que ficar atentos A legião Já está mexendo os pauzinhos Vendo que o governo Bolsonaro Está cada vez Tendo mais força Porque realmente É um governo E é um presidente Que quer fazer O melhor para o Brasil Vocês viram que Quando ligaram o nome dele É o presidente Do PSL Do partido dele Ele mesmo falou Não liga o meu nome a ele Porque ele está queimado Então, o que ele se propôs a fazer Ele está fazendo Ele não vai fechar nem com o presidente do PSL Porque é presidente do partido dele Sabendo que o presidente do partido dele Tem muito lixo embaixo do tapete Escondido Mas A legião não vai se conformar Enquanto não tentar Derrubar O governo Vendo que a legião Já dividiu muitas pessoas O Brasil hoje em dia está polarizado Porque é dividir E conquistar Então, até dentro Das nossas próprias casas Nós temos pessoas Da família Que às vezes nem falam direito Que a gente E quando falam Só falam por obrigação Por questões políticas Por questões de divisões Por questões de polarização Que a legião Tremou Para fazer Então Eu estou fazendo esse vídeo Como eu disse Eu não fui uma produtora Mas Eu tive que fazer Eu fiz uma previsão Sobre Essa legião Tem vários nomes Para ser falado Só que esse vídeo Você não vai pedir Que eu tenho Umas coisas Que eu ainda estou trabalhando Ainda E eu vou continuar Falando sobre essa legião Então assista bastante Esse vídeo Compartilhe Enquanto Eles não Fiquem com raiva E me tenha Um questionamento Ou tenta Não deixar Eu ficar com os vídeos No ar Sobre a legião E com medo Dos nomes todos Que eu vou trazer Para vocês Sobre A legião Porque não há Uma pessoa Duas Nem três Nem quatro Nem mil É uma legião São várias pessoas E não é só do Brasil São vários artistas Vários youtubers Várias pessoas influentes Que faz parte Dessa seita Legião Para derrubar o governo Essas pessoas Que já estão milionárias E dizem Que estão fazendo isso Pelo povo Mas na verdade Elas querem O povo pobre Sendo escravo Escravos dela Que já são Milionários Através de Muitos através De Falcatruas E outras até não Outras através De ter se Juntado Essa legião Formado Feito um canal Que tem Muitas visualizações De muita influência Que acabaram Ganhando dinheiro Com isso Mas porque Vieram da legião E por isso Tem esses canais Tem uns canais Muito grandes E um deles E um deles É inclusive Felipe Neto Que foi lá E comprou 14 milhões De 14 mil Exemplares De livros Pornográficos Para doar Para as crianças Um dinheiro Que ele poderia Ter aproveitado Para comprar Cesta básica Ou brinquedo Para orfanatos E comprar E comprar Coisas Para asilo Não Que ele tenha A obrigação Como Eu já disse No outro vídeo Mas se ele também Não tinha A obrigação De comprar Esses livros Mas Por Participar Dessa legião Tem coisas Que ele vai Fazer Para poder Confundir A sua mente E O papel dele Nessa história É com os adolescentes E com as crianças E tem outros Que o papel De outros Já são Outros assuntos Com pessoas Adultas Então cuidado Que a legião Começou a mexer Os seus pauzinhos E Um deles Entre aspas Já começou Lula Vai ganhar Prêmio De ser Ter sido O cara Dos direitos Humanos Quando Nós vimos Na delação Do Palocci Quando nós vimos Em Primeira instância Segunda instância Que Ele Roubou Sim Muito Do Brasil Talvez quando ele entrou Para a política Ele talvez não tinha nem essa intenção Foi o que eu vi Mais ou menos Mas Ele se corrompeu E não conseguiu segurar a onda Quando ele viu Tanta facilidade De poder roubar O povo E pelo que nós estamos vendo Bolsonaro não está fechando Um acordo Com ninguém Mesmo que seja o presidente Do partido Dele E tomara que ele continue firme Nos propósitos Dele Porque ele Continua firme A previsão que eu fiz Para 2020 Vai Sim Se confirmar Ele conseguindo Vencer Essa legião 2020 O Brasil Começa A deslanchar E se tornar um país Se não De primeiro mundo Bem próximo Dos países De primeiro mundo Mas a verdade é que Em 2020 Tudo começa A acontecer Porque o governo Está se estruturando Até quando se faz um prédio Primeiro faz as estruturas Para depois construir Os acabamentos Do prédio E o governo Está construindo As estruturas Os alicerces E daqui a pouco Vocês vão ver Que nos acabamentos Dessa construção O Brasil Vai se tornar um Brasil Um país De primeiro mundo Um país onde todo mundo Possa viver Com dignidade Quem está gostando Dos meus vídeos Se inscreva no canal Compartilhe Deixe o seu like Compartilhe bastante Para essa informação Cada vez chegar mais longe Antes que eles cheguem Até a mim Por estar falando da legião E eu vou estar continuando Trazendo minhas evidências Através dos meus vídeos Tamo junto Minha primeira meta É de 10 mil Mas a verdadeira meta Que eu quero De início É de 30 mil Para poder botar Meu membro no canal E continuar fazendo Os meus vídeos Trazendo as informações Para vocês Obrigado Para quem se inscreveu Obrigado Para quem vai se inscrever E se vocês Eu preciso de vocês Se não for em vocês Eu não consigo chegar lá E trazer as minhas informações Para vocês Obrigado Tamo junto Até o próximo vídeo Vidente Lindomar Um vidente Que não mente E fim de papo E se inscreveu E se inscreveu